Olá, jovem educador, jovem educadora, meu nome é Simone Lee e estou aqui para fazer um convite muito especial a todos vocês. A equipe da EAD Freiriana abriu agora uma nova turma para o curso Como Alfabetizar com Paulo Freire, que terá início agora no dia 3 de fevereiro. Você que quer conhecer um pouco mais sobre a perspectiva freiriana de alfabetização, não pode ficar fora dessa. Inscreva-se já aqui no link no descritivo abaixo.